e continuando os trabalhos desse domingão dia 7 de janeiro de 2024 fazer agora um churrasquinho aí para gente almoçar comprei aqui uma bruta uma picanhazinha que pensa na carne de sol essa é do boiangos moço mas fica um espetáculo essa carne de sol viu e o que não pode faltar hoje não é a cachaça do alemão não esse aí é o rum um o rum é o rum do meu amigo alemão eu vou tomar uma aí tá gostoso eu vou eu vou tomar sabe com que com água de coco botar uma aguinha de coco nele desse rum meu amigo alemão falou que fica um espetáculo tá bom eu vou botar um pouquinho mais tá bom com água daqui olha segura aqui para mim que agora eu vou cortar agora esse essa água de coco esse gelo de coco na verdade né aqui ó passa ele em três partes aqui ó uma duas três partes eu pego aqui ó e solto ele aqui dentro e isso com gelinho de coco meu amigo alemão falou que fica um espetáculo só isso aí eu faço aqui ó vou colocar mais um pouquinho é o rum do alemão eita eu tomei ele por ontem um espetáculo viu eu tomei coisa de outro mundo meu Deus toma aí agora olha que gostoso e olha que maravilha é e aí é um beijo espetacular vou deixar o link aí para vocês um espetáculo mesmo olha eu vou levar para a Bnejo já esse esse nós vamos tomar ele agora esquece